Bom, primeiramente esse tipo de conteúdo não é o conteúdo que você vai ver sempre no meu canal. Esse não é o conteúdo que você esperava e eu não espero gravar mais vídeos assim. Eu só tô gravando esse vídeo por um motivo que eu ainda vou explicar mais pra frente e que eu acho que vocês vão gostar. Hoje o vídeo é um tutorial de como fazer a placa do YouTube. Esse vídeo pode ser um pouco mais rápido ou um pouco mais curto, não sei. O que eu acabei de falar, Jesus? Mas sem enrolar, só bora logo explicar como se faz a placa do YouTube. Primeiramente você vai precisar de uma coisa que todo mundo tem em casa. A primeira coisa básica que você vai precisar é de um porta-retrato... Tá de cabeça pra baixo? Por 15h21. Lembrando, não precisa ser exatamente 15h21. O porta-retrato pode ser um pouquinho maior e um pouquinho mais... Outra coisa que você vai precisar é de tinta preta pra pintar a parte... Só que eu não tenho tinta preta, então eu vou ter que usar a antiga. Lembrando, se você já tiver um quadro preto, já tá perfeito. Você vai precisar de cartolina preta pra botar aqui... Um papel branco. Além da cartolina preta, você vai precisar de uma cartolina vermelha. E agora as coisas mais básicas das básicas. Você vai precisar de cola, tesoura... Você vai precisar do lápis de cor branco e cinza. E papelão. Do fino. E é basicamente isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é pintar a borda do porta-retrato. Mas eu não tenho tinta, então eu vou usar o velho mesmo. Ok? A segunda coisa é colocar o fundo do porta-retrato de preto. Cortando a cartolina e colando no treco aqui que eu esqueci o nome. Pronto. Agora que seu fundo está preto, você precisa do papelão fino do formato do botão do YouTube. E você vai tentar desenhar ele no papelão. E depois disso você pega a sua tesoura e corta o que você desenhou. Agora que você tem o formato do botão do YouTube no papelão, você vai pegar o seu papel branco e cortar ele por cima do papelão. Agora você vai precisar do papel branco e deixar o formato do papel branco no formato do papelão. Agora você vai fazer isso daqui que está aparecendo aqui. Você vai fazer aquele triângulozinho pequenininho no meio do papelão que você cortou. Na verdade no papel. Você pode desenhar o triângulo com hidrocor preto ou com o próprio lápis que você vai pintar. Depois você desenha e depois você pinta. Só. E agora você vai usar a sua cola. Você vai passar no papel e colar no papelão pra ficar um bonitinho. E depois disso você vai colar no fundo preto. Agora que entra uma parte bem difícil. Se você acha que você não vai conseguir fazer isso, peça ajuda pro responsável. Você vai precisar do seu lápis branco. Você vai escrever isso que está aparecendo aqui na tela. E no final você vai ter que botar a quantidade de coisas que você quer ou você tem. Ou o número de preferência que você quer ter. E você vai ter que escrever isso aqui embaixo. Agora que entra a parte mais difícil. Você vai pegar a sua cartolina vermelha. E sabe o botão que você fez? Você vai ter que fazer ele bem pequenininho. E depois você vai pegar o lápis branco e escrever TUBE por cima dela. E vai ficar um bagulho mais ou menos assim. Olha como é que tá bonitinho. Ai que bonitinho. E no final você cola do lado do I.U. Sim. E no final você pega o seu porta-retrato, a borda dele, bota aqui. Então é isso. Se você gostou, deixa o like. Comenta o que você mais gostou. Comenta se você fez. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Comenta aqui embaixo. Valeu, falou, tchau.